A iniciativa é destinada para artistas visuais e grupos de artistas brasileiros ou estrangeiros. O edital está disponível no site da Prefeitura de Novo Hamburgo, www.novamburgo.rs.gov.br, no link Processo Seletivo Simplificado, juntamente com a ficha de inscrição. A seleção dos artistas ocorre de 3 a 7 de dezembro, com a divulgação dos resultados no dia 10 de dezembro. Atualmente, o espaço conta com duas salas, a Pinacoteca, com o tempo médio de exposição de três semanas, e a Sala Espaço Aberto, com o tempo médio de 15 dias. Os interessados podem ir pessoalmente ao Espaço Cultural ou enviar pelo correio sua ficha de inscrição. Lembrando que o Espaço Cultural Albano Hartz fica no Calçadão Oswaldo Cruz, nº 112, no centro de Novo Hamburgo, e o CEP é 93-510-015. Além da ficha de inscrição, deve ser entregue a proposta da exposição, contendo concepção da amostra e, no mínimo, cinco fotos coloridas dos trabalhos a serem expostos, com especificações e o portfólio, contendo dados e biografia do artista. Serão aceitas inscrições postadas até o dia 30 de novembro de 2012. A devolução dos portfólios não selecionados acontece entre os dias 11 e 21 de dezembro. O horário de expediente do Espaço Cultural Albano Hartz é de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos sábados, das 9 horas da manhã ao meio-dia. E o telefone para contato é 3581-2652 ou 3036-2162.